Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Greensbook. Eu sou Carlos Eduardo e hoje vou deixar pra vocês aí os melhores palpites de futebol para os jogos dessa terça-feira, dia 7 de março de 2023. Mas antes de ir para os nossos palpites, como é de costume, já deixa aquele like, fortalece aí com like, porque não vai custar nem um centavo pra vocês, mas vai me ajudar demais. Então clica no joinha aí e ajuda o canal, tá certo? E se você é novo por aqui ou se já nos conhece mas ainda não tá inscrito, se inscreva em nosso canal e ativa o sininho das notificações pra ficar ligadinho em tudo que rola no mundo das apostas esportivas. Sem mais enrolação, simbora pros palpites! Rapaziada, já estamos aqui no site da Academia das Apostas Brasil, onde eu separei pra essa terça-feira uma grade com 5 jogos. Como é de costume, alguns deles com mais de uma possibilidade de enrolação. Antes de começarmos, quero apenas estar convidando você a estar fazendo parte do nosso grupo gratuito lá no Telegram. Todos os dias a gente manda várias entradas lá e se você também quer receber os nossos alertas, quer tá pegando os nossos Greens, vai nos comentários fixados porque tem um link disponível aí pra você, tá certo? Vou deixar nos comentários fixados também, tropa, um curso, tá, um dos melhores cursos de escanteios aí, né, que é do nosso amigo Fabiano da Race Trader. Vou deixar o link pra vocês aí, vale a pena aprender aí qual as estratégias que ele usa, principalmente no mercado de race escanteio, que é um mercado maravilhoso, eu sempre tô mostrando aqui os Greens que eu pego aí, né, com odds maravilhosos. E boa parte desses Greens eu aprendi com o Fabiano. Se você também quer aprender aí a metodologia dele, clica no link, adquire aí o curso dele que vale a pena, tá certo? Agora a gente vai começar os nossos prognósticos, só ressaltando que os palpites aqui mencionados são exclusivamente de opinião minha e não são recomendações. Mas se pra você faz sentido e você acha que vale sim a pena colocar aqui nossos palpites em seus bilhetes, fique à vontade e fique tranquilo porque são muito bem analisados esses jogos, tá bom, tropa? Eu faço uma análise minuciosa pra trazer somente o melhor prognóstico em cada rodada de cada jogo aí, né, pra você, tá? E a gente começa com esse jogo válido pela Europa Conference League, né, como se fosse aí o segundo escalão da Europa League. A Lazio recebe o AZ aqui pelo primeiro jogo das oitavas de final. Não tem o que discutir, vamos apostar na vitória da Lazio pagando 1,66 nesse momento ou num jogo aí com mais de um gol e meio na partida. Uma entrada em escanteios aí pra mais de sete escanteios na partida também é uma boa possibilidade. Pela quinta divisão do campeonato em inglês, o Brolin recebe o York e a gente vai com duas possibilidades de entrada, tropa. A primeira é a vitória com empate anula pra o Brolin, pagando aqui 1,90 a vitória cheia. O empate anula deve dar por volta aí de 1,45 a 1,50. Uma segunda entrada que eu deixo pra esse jogo é mais de um gol e meio na partida. Ambas marcam sim, também é uma possibilidade aqui pra esse confronto, porém é um pouco mais arriscado. Também na Inglaterra, só que pela segunda divisão, o Championship já emendando tudo aqui, o Ash Brown recebe o Wigan. Dois times que já fizeram parte da elite do futebol inglês que estão aqui na segunda divisão. Vamos com duas possibilidades de entrada aqui também, gurizada. A primeira é a vitória do Ash Brown, pagando aqui 1,57, uma vitória muito boa aqui, na verdade uma cotação muito boa nessa vitória aqui que tem tudo pra acontecer. E uma segunda entrada é pra mais de um gol e meio na partida. Esse duelo também é uma boa chance aí pra quem gosta de escanteios, tanto no ao vivo quanto pré-live. Na linha de mais sete escanteios aí, você já consegue pegar uma cotação bacana e tem tudo pra estar acontecendo mais de sete escanteios nesse jogo. Agora duelo grande aqui, jogaço. Pelo segundo jogo, né, jogo da volta aí das oitavas de final, o Benfica recebe o Club Rush aqui pela Liga dos Campeões. Tropa, não tem muito o que discutir, apesar do Benfica ter vencido o primeiro jogo. Eu acredito em mais um triunfo do time português aí. Benfica pra vencer, pagando 1,40 nesse momento, ou mais, de dois gols e meio na partida. Sim, vai ter muitos gols nesse jogo, hein, anotem aí. E uma segunda possibilidade possível aqui, tá, é também o ambas as equipes marcam 5, beleza? E pra finalizar o nosso prognóstico de terça-feira, não poderia deixar esse jogo de fora. O Chelsea recebe o Dortmund aí pelo segundo jogo, também nas oitavas de final pela Liga dos Campeões. O Dortmund, que venceu o primeiro jogo aí por 1x0, agora vai viajar pra Inglaterra e vai enfrentar o Chelsea. É tudo ou nada pro Chelsea, é vencer ou vencer. Tropa, eu vou aqui colocar duas possibilidades de entrada, tá certo? E vamos apostar na vitória com empate a nula pro Chelsea, apesar de não estar muito bem aí nessa temporada. Apesar de ter contratado muitos jogadores aí, gastou muito dinheiro. O Chelsea sozinho gastou muito mais aí que várias ligas europeias, é, gastou muito aí. Somente o Enzo Fernandes é a maior contratação inglesa aí nos últimos tempos. Enfim, vamos apostar na vitória com empate a nula pro Chelsea, tá bom? Mesma situação lá do time inglês, tá pagando aqui 1,90. A vitória com empate a nula deve estar por volta aí de 1,45 a 1,50 mais ou menos. E uma segunda entrada que eu deixo, tá? É em gols e é pra mais de dois gols e meio na partida. Apesar de um jogo aí bem truncado na primeira partida aí, eu acredito que esse jogo vai ter muitos gols. Uma partida também com mais de sete escanteios é uma possibilidade aqui pra esse confronto, tá certo? Esses foram os nossos prognósticos aí pra essa terça-feira. Vamos ficar agora com o nosso bilhete pronto da rodada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.